Olá, sou Juliana Batista do Portal AM1. Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, apresentou ao presidente Lula as propostas para endurecer a legislação sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito. A iniciativa é uma reação aos atos terroristas que ocorreram no dia 8 de janeiro em Brasília e foi apelidado de Pacote da Democracia. Os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal realizaram uma nova reunião com o presidente Lula nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. A pedido do próprio presidente, os governadores também deverão apresentar na reunião uma lista de obras e ações prioritárias em cada Estado e região. Para essas e outras informações, acesse nossas redes sociais, Portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto